Neste momento em Castelo Gandolfo está a decorrer a mudança da Guarda. A Guarda Suíça está a deixar o Papa, que passa a ser Papa em mérito neste momento, e está a ser substituída pelos Carabinieri, Padre João Velachã. Tem um enorme significado o facto da Guarda Suíça sair de Castelo Gandolfo nesta altura. Sim, tem o significado que realmente mudou o estatuto. A Guarda Suíça é a guarda pessoal do sumo pontífice. Neste momento, portanto, desde as 8 horas aqui em Roma, o Papa Bento XVI não é o pontífice supremo da Igreja, ele é Papa em mérito. A Guarda Suíça, que é a sua guarda pessoal, deixa de o ser e dá lugar, de facto, não aos Carabinieri, tanto quanto sei, mas à Gendarmeria do Vaticano. É a Gendarmeria do Vaticano. Portanto, assumem a segurança do Papa em mérito. Por outro lado, há aquele fechar da porta que vimos há pouco, isso tem também um significado. Nunca mais, certamente, veremos Bento XVI. Sim, muito provavelmente. Eu não digo que não o vejamos, enfim, não está dito que não o possamos ver. O que está dito, o que podemos assumir, é que Bento XVI vai evitar ao máximo qualquer exposição pública. Mas ele próprio disse que continua a ser um homem público. Um Papa perde a privacy, palavras suas, usou mesmo o inglês, e perde-a para sempre. Portanto, ele continua a ser um homem público. Um homem com um estatuto particular no espaço público. Mas ele, obviamente, não vai fazer uso disso. Portanto, ele retira-se, retira-se completamente, esconde-se do mundo, para se dedicar, como ele próprio prometeu, à contemplação e à oração, e provavelmente também ao estudo e à reflexão. Havia aqui um certo desconcerto por parte da Igreja, desde o anúncio da renúncia. Como é que qualifica e classifica esta fase de saída, de abandono aqui do Palácio Apostólico e de ida para Castelo Andor? Eu penso que correu tudo muito bem, eu não pude ter conhecimento, penso que funcionou às mil maravilhas, foi tudo coronaventrado, tanto quanto pudemos ver os minutos anunciados foram cumpridos. Portanto, correu tudo maravilhosamente. O outro problema, o problema de fundo, que tem muito a ver com a sua questão, que acho que é muito relevante, tem realmente a ver agora com a enorme responsabilidade que o Colégio Cardinalício tem de assumir as suas próprias responsabilidades. Portanto, o governo regular da Igreja está suspenso, os atos normais de governo estão suspensos, mas há governo que tem que continuar, os interesses da Igreja têm que continuar a ser defendidos, há muita coisa para fazer. E, portanto, isso será feito através das comissões cardinalícias. Para além de que, a grande necessidade, a grande urgência, mas para isso será preciso tomar também o tempo de vida necessário à reflexão, ao conhecimento mútuo, etc. É, obviamente, a eleição do novo pontífice. Que é o que vai acontecer nas próximas congregações, a começar no dia 4, segunda-feira. Exatamente. Os cardeais vão começar a reunir-se, segundo um esquema, uma agenda, que eles estabelecerão. Portanto, eles são soberanos nisso mesmo. Reunir-se-ão em congregação tantas vezes quantas forem necessárias, quantas forem precisas, para chegarem a um consenso, que provavelmente chegarão rapidamente a um consenso, acerca da data em que entram em conclave, para dar início, justamente, ao processo de eleição. E, certamente, também amadurecer os desafios que este próximo pontificado irá enfrentar. Exato. Penso que há exurtações durante essas congregações. É normal que haja, haverá sempre... Bom, além de mais, há um diálogo livre, enfim, espontâneo e organizado entre os cardeais. Uma coisa que não pode haver, e felizmente que é assim, é qualquer forma de campanha no interior das congregações. Os cardeais não se podem publicamente promover uns aos outros, portanto, não é, não há nada... Isto tem que ser evitado ao máximo. É parte do compromisso que os cardeais da Igreja têm de assumir nesta fase. Mas tem que haver o máximo de conversa, o máximo de transparência, o melhor conhecimento possível entre aqueles que, de entre eles, muito presumivelmente, com toda a certeza, de facto, o próprio Papa Bento XVI o disse hoje, na alocução breve, brevíssima, que fez aos cardeais, sairá o novo Papa. E, portanto, eles têm que se conhecer ao máximo e da melhor forma possível. Só também dizer aos telespectadores, que estão neste momento a visionar as imagens que também nós vimos aqui em Roma há alguns minutos atrás, as imagens do render da guarda para a jandarmeria, da guarda suíça para a jandarmeria do Vaticano, como disse há pouco o padre João Vila-Chan, com esse significado especial de que a guarda suíça é uma guarda papal, e Bento XVI deixou de ser Papa. Ele próprio anunciou, tomou a decisão de anunciar que já não era sumo pontífice há cerca de uma hora atrás. Passou a ser peregrino apenas. Bom, e aqui vale a pena também pedir aqui ao nosso realizador que nos mostre o Palácio Apostólico completamente às escuras. As janelas onde o Papa costuma trabalhar e onde certamente descansa e passava as suas noites, estão neste momento apagadas. Vimos isto há oito anos, todo aquele bloco às escuras, e voltamos a ver agora, esta é a verdadeira sede vacante, não há ninguém naquelas janelas. E presumo que o espaço é totalmente inacessível, portanto, a partir deste momento, a partir deste momento... São selados estes apresentos. E portanto, ninguém pode entrar naquele espaço. Isso naturalmente acontece quando da morte de um pontífice, eu penso que acontece neste momento também. Assim como o anel, o que é que estará a acontecer ao anel do pescador? Já está destruído, neste momento já está destruído, e também o carimbo oficial do pontificado de Bento XVI, porque cada Papa tem o seu símbolo particular, portanto, já estão inutilizados. Não há o perigo de que alguém os possa, enfim, utilizar para fins indivíduos, como, por exemplo, para dar chancela a decisões que não são mais decisões do Papa Bento XVI, porque ele já não é Papa, é Papa em mérito. Também há conhecimento de que todos os cardeais que vão participar no conclave já estão em Roma? Não sei se estarão todos, é muito provável. Esta manhã... Foram 200 e tal que estiveram, creio, na audiência. Não, não creio que fossem tantos. Não creio que fossem tantos. Eles estão 200 e poucos, os cardeais. Com aqueles que já não são eleitores. Eu creio que ontem... Sim, exatamente, porque o número é muito maior. Eu penso que esta manhã, na audiência, na despedida que aconteceu esta manhã, aqui no Vaticano, estariam cerca de 70 cardeais. Mas eu posso me enganar, estar enganado nos números. Portanto, é provável que já esteja... A grande maioria dos cardeais já estão em Roma, mas há sempre alguém que tem compromissos de última hora e que só chega quando pode chegar. E, portanto, por isso é que a questão da data do conclave é uma questão tão sensível. Porque pode haver razões objetivas para que alguém só possa chegar a partir de uma determinada data. E o conclave só pode começar quando todos os cardeais eleitores com direito a estarem presentes e que não tenham dito que não estão presentes, que não se tenham demitido, digamos assim, do ato de participar na eleição do novo pontífice, todos têm que estar presentes para que o conclave possa começar. Mas, ao mesmo tempo, há uma pressão muito forte, uma espécie, praticamente um cerco de todos estes meios de comunicação social que estão aqui à nossa volta, todos os dias a querem saber notícias, todos os dias a insistirem e, de certa forma, este Colégio Cardinalício também vamos ver como é que vai lidar com essa tensão. Bom, eu creio que temos que nos preparar todos, a começar pelos meios de comunicação social, os senhores jornalistas, que agora quem dita a agenda são os cardeais. Portanto, acontecerão, haverá notícias segundo os mecanismos normais, mas o Colégio Cardinalício não se vai deixar pressionar, e não se deve deixar, mas não se deixará com certeza e as coisas vão seguir ao ritmo e segundo a agenda que o próprio Colégio Cardinalício vai estabelecer nas próximas horas, presumo que já na próxima segunda-feira. Obrigada, Padre João Vilachã. Certamente que antes do dia 4, segunda-feira, não conheceremos a data do próximo conclave, que irá eleger o futuro Papa, o novo pontificado, o homem que irá ocupar a cadeira de São Pedro e que irá ocupar o Palácio Apostólico aqui atrás de nós. João Oliveira...